Sobrar pra vocês duas que estão dando risada aí. O que é um bom tempo de um rala e rola, Carlo? Mais ou menos uma hora e meia. Uma hora e meia é um bom tempo? Pra um casal que tá bem, tá apaixonado. Tá bem resolvido, tá apaixonado. Uma hora e meia. Pra você, Carol, o que é um tempo muito curto? Tempo muito curto? Meia hora. Meia hora é o mínimo? Não. Tem que ser uma hora ou mínimo? Uma hora é o mínimo. E o máximo? Ah, o máximo o dia inteiro. Loquequeiras. Olha aí, tá vendo, galera? Atenção pra essa prova.